Moradores da cidade de São Paulo começaram a receber os boletos do IPTU. Este ano a Prefeitura informou que limitou o aumento em 10% como correção da inflação. Índices maiores se referem à valorização do imóvel. Olhar o boleto de cobrança do IPTU não tem trazido surpresa para Marília. Os aumentos nos valores já são esperados. Nesses três anos que eu estou morando nesse imóvel, eu fiz as contas, o aumento foi de 26% de 2019 até agora. Só de 2021 para 2022 foram 10% o teto, de acordo com a Prefeitura de São Paulo. Feito a partir da inflação do ano passado, o aumento é chamado de revisão da planta genérica de valores, que deve ocorrer a cada quatro anos por determinação legal para corrigir distorções nos valores dos imóveis. Muitas vezes o imóvel valoriza, mas a renda das pessoas não valoriza de acordo com a valorização do imóvel. O pagamento pode ser feito em cota única, que vence neste mês, com desconto de 3%, ou em até 10 prestações. Opção escolhida por Elaine, que também teve o reajuste máximo do IPTU. O desconto é insignificante, né? É R$ 100,00 de desconto. E a questão financeira, né? Tudo aumentou, né? Não é só o IPTU. Então tudo isso reflete nas outras coisas também. O IPTU é a sigla para Imposto Predial e Territorial Urbano. A cobrança é uma parte importante do orçamento do município. Na cidade de São Paulo, estima-se que o IPTU será responsável por 20% dos R$ 82 bilhões previstos para o orçamento de 2022. O valor vai custear despesas obrigatórias com saúde, educação e salários do funcionalismo público, manutenção de serviços, como limpeza de vias e coleta e tratamento de resíduos sólidos, subsídio do transporte coletivo, além do pagamento da dívida pública e investimentos. No entanto, Marília e Elaine não se sentem satisfeitas com o retorno do que pagam de impostos. O que eu vejo é a cidade com muito lixo, pelo menos perto de onde eu moro, e não é questão do lixeiro não passar. O lixeiro passa, mas falta um trabalho de gari mesmo na região. Então, muito lixo e também muitos buracos nas ruas. A gente não está falando de qualquer cidade, a gente está falando de São Paulo, né? E é impressionante, né? Quem mora aqui sabe que a cidade cresce muito. Como é que pode crescer tanto, gerar tantos empregos e gerar tantos impostos e a gente não rever isso na mesma proporção? Essa conta parece que nunca fecha. O urbanista lembra que os cidadãos que têm essa percepção devem cobrar as autoridades e participar da elaboração do orçamento da cidade. A população decidir aonde vão ser feitos os investimentos, também haver participação da população nos conselhos de políticas públicas para cobrar a qualidade da saúde e educação. Quanto mais a participação da população acontecer, nós podemos ter uma melhor qualidade na utilização dos recursos e talvez mais gente vai poder se beneficiar do custo do orçamento municipal e, portanto, daquilo que ela contribuiu. Obrigado.